Sobrevivendo entre lobos Cada dia que se passa, não faço feio Desempenho meu papel, nesse mundão cruel Freneticamente sem parar, pessoas saem para matar Só para satisfazer o prazer de ver o outro sofrer Eu me preparo, até os dentes Meu corpo e minha mente, não querem saber Segredos entre três, dois, tem que morrer Cada vez mais violentos, suportam a dor e o sofrimento Ligam, chegam, reclamam, chamam o diabo de pai Se desesperam, fazem merda, quando a casa cai O cheiro de carniça e podridão, se acompanham na escuridão Sentimentos que se vão, pessoas que se dão Tudo é curtição Tá difícil sentir, amar e confiar Peço perdão, coração, mas tenho que usar mais a razão Fica difícil de entender o porquê Se todos só pensam em poder Todos crent, infelizmente, só não resta viver Uma família, meus amigos, são Gatumina, famílias Nós vivemos na vida, lockamos em nosso blut, fließt Coca-I Se desesperam, tricam, 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 tricam Os atributos sema, os sagem, carniçam, tricam, tricam A noite não tem piedade, a escuridão é sinistra, só os lobos sabem De preto armado, de papo e atirador de elite, na escuridão O silêncio é quebra, só se vê o clarão, a cabeça explode, o sangue no do chão Adoradores do cão, ateus, falta devoção Na guerra me sinto sozinho, alguns tombaram, minha trilha é só espinho Vejo casca de bala no caminho, sobrevivente, lobo tem que ser guerreiro Prefiro morrer de pé do que viver, joelho, aqui o crime Império sempre deixa sequela, eu acabo morto no fundo de um acel, sou guerreiro Um cangaceiro, até que derrame meu sangue, saudado de Deus, os anjos são minha gangue Numa casinha me botaram na bola, tentaram me jogar, mas é mais difícil que pensa Pode acreditar, tô aqui de novo, néctar, sobrevivendo entre lobos Bin wieder allein, steh da, immer nah, holt mein Beinacke Egal, Einzelkämpfer, werdet zu dir da, dafür wickelt ihr diese Fahrräter Ich geh stets bei dem Weg, ganz alt und ich weiß nicht, wer der Typ ein Weg ist Es ist schwer geblieben, oder auch ungenjährigen Werfel zu leben Es ist ein Wetter, der dich in meinem Herzen fragt Es ist ein Wetter, der mich unter die Erde bringt Und mich zwingt euch zu kennen, anderen Blut werdet ihr ertrinkt Willkommen und werdet vergehen, wenn du mit deinem Ende werde ich hier stehen Ich wohne der Ficka, packe ich einfach ein Und schlage dir damit deine Schlagen deine Fresse ein Weiter mich dazu bringt, dass du beschwarrigst Es hilft dir auch kein Wetter, deine Bestärkete, nee Was willst du tun, wenn ich deine Stärke gegen dich fahre, wenn du bist? Sobrevivendo entre lobos, o que vai ser? Vivendo a vida un par, até morrer Sobrevivendo entre lobos, estamos no jogo Olha nós aqui de novo, no meio do povo Sobrevivendo entre lobos, o que vai ser? Vivendo a vida louca, até morrer Sobrevivendo entre lobos, estamos no jogo Olha nós aqui de novo, no meio do povo No meio do povo No meio do povo No meio do povo Sobrevivendo entre lobos